Oi, pessoal, sou a professora Cris, estou aqui fazendo esse vídeo, como prometido, respondendo algumas das dúvidas que foram recebidas por e-mail. Se você tem alguma dúvida sobre o processo seletivo da FGV, envia para a gente por esse e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Quem sabe a gente não seleciona a sua pergunta para fazer um vídeo aqui respondendo, ok? Bom, por enquanto, outras respostas, outras perguntas possam interessar você. Bom, uma pergunta que chegou aqui por e-mail para a gente também, na verdade, de quatro alunos, foi a seguinte, professora, como que a gente sabe se, de fato, a entrevista vai ter o mesmo tempo do semestre passado, né? Tempo para pensar e tempo para responder. E assim, gente, a minha resposta é a seguinte, desde que começou o processo seletivo de segunda fase, né, que é essa entrevista pelo modelo online, tem sido o mesmo tempo, né? Trinta segundos para o ano não pensar, depois que aparece a pergunta e um minuto e meio de resposta. Porém, como eu sempre digo, a gente não pode ficar sempre esperando que vá ser sempre do jeito que a gente está acostumado a ver e a ouvir falar. Pode acontecer algum tipo de mudança, mas se isso acontecer, né, de alguma mudança radical em relação ao tempo, etc., quando vocês tiverem acesso à plataforma, né, para treinar a segunda fase, porque vocês sabem que quando sai o seu nome lá na lista de segunda fase, você tem toda uma série de informações que a FGV te manda, inclusive por e-mail, para te orientar nesse sentido de usar a plataforma, né, para treinar, fazer o teste com o seu computador, então você vê lá a questão do cronômetro, do tempo, etc. Então, ali você já pode ter algum tipo de informação se houver alguma dessas alterações, mas acredito eu que não. Se houver, vai ser a primeira vez, né, que teve algum tipo de adaptação em relação a isso. Espero ter ajudado e se alguém tiver interesse em algum curso preparatório para a segunda fase da FGV ou mesmo do INSPERA, só entrar em contato com a gente, o telefone está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!